Amanhã, eu tô aguentando, mas... Calma, é a força. É a força. A força tá derrubando. A força não quer que o Steve fique em pé. Deixa eu ajeitar o ambiente pra ficar os dois. Oi meu bem, tudo bem? Hoje é dia... Um dia muito especial para fãs de Star Wars. É conhecido como o Dia de Star Wars ou May the Fourth. Pra você que já assistiu o vídeo aqui no ano passado. Vou deixar o card aqui em cima. Eu nunca sei qualado. Eu tô aqui hoje com as meninas do Cabruncas Nerd. Nosso coletivo pra meninas nerds em campos dos Goitacazes. Temos a Alice. E a Eli. Tudo bom? E a gente acabou de dar uma entrevista ao vivo. Pra TV local. Sobre Star Wars. E nós agora somos oficialmente especialistas em Star Wars, né? Muito louco. E aí gente, como que foi essa experiência de falar ao vivo sobre Star Wars? Eu gostei muito. Achei bem interessante. Assim, foi bem rapidinho, né? E a gente, na verdade, tem muito pra falar. Fã de Star Wars, se deixar pra falar vai ficar aqui. Conversa o dia inteiro. O dia inteiro. Então a gente meio que resumiu um pouquinho de acordo com as perguntas que ele fez. Mas aqui dentro tinha tanta coisa pra falar. Nossa, tanta, muita coisa pra falar. Tanta coisa que acontece envolvendo Star Wars. Tudo que a gente quer falar e não dá tempo. Que tipo de preconceito vocês já sofreram por serem mulheres que gostam de Star Wars e cultura nerd? Ou nunca aconteceu com vocês? Nossa, sempre do questionar você é fã mesmo? É aquela pergunta. Ah, se você é tão fã, fala aí o nome da tia da avó do Luke. É, é, é. É, é. É, é. É, é esse tipo de perguntas. É tipo, três vezes por dia, né? Três vezes por dia você tem um questionamento. Por que que você mulher entende de alguma coisa da cultura nerd? Então, você é fã de Senhor dos Anéis? Você é fã de Harry Potter? Sempre aquele questionamento. E quando é alguma coisa que especificamente os meninos gostam bastante, por exemplo, como Star Wars, aí fica pior ainda, né? Porque como a Alice falou, né? Tem que saber o nome. Tem que provar. Tem que provar. Tem que provar que sabe. Exato. De qual material foi feito, não sei o quê. É assim, é muito louco esse questionamento, né? É um checklist, então. Vai lá, responde. E tal. Porque só se você acertar um certo número daquelas perguntas. Sem passar pelo crivo deles, né? Porque é isso que vai fazer você fã. Exatamente. Porque senão você não está habilitada para ser considerada fã de Star Wars e de outros filmes também. São Vingadores, que eu pretendo que amanhã elas já viram, elas não vão mandar spoiler. Não, nada de spoiler. Nós somos contra spoiler. Né? Eu gosto de praticamente todos os filmes. Eu não tenho muita distinção daquela coisa de, ah, eu prefiro a primeira saga, a primeira trilogia. Eu realmente acabo gostando de todos, né? Claro que eu tenho sempre uma preferência pra umzinho, né? Mas, assim, eu não tenho esse rancor por eu ter terminado. O ódio às prequels que todo mundo tem. Porque, como a gente estava falando, tinha Disney, né? Então, é uma coisa mais divertida. Não é tão... A pegada tão política. Não, e a questão das prequels, eu até gosto. Foi como eu falei na entrevista. Eu comecei por causa... Gostei de falar por causa das prequels, de certa forma. Por causa do Anakin. Então? Do Anakin. Pois é, isso é... Faz parte do universo. É, faz parte do universo. Eu só não gosto da ameaça fantasma muito, mas o resto é legal. A ameaça fantasma eu costumo me pular. Deixa eu fazer agora uma pergunta polêmica. Ó, do céu. Opinião sobre Jar Jar Binks. Então, né? Eu não queria pregar o ódio aqui. Não é legal. Jar Jar Binks é o verdadeiro vilão de Star Wars. Vamos descobrir que o Jar Jar Binks é o verdadeiro vilão que está por trás de tudo. Eu não queria pregar o ódio, entendeu? Então, assim, eu contei, eu estou numa fase de paz e amor. Então, eu não vou expressar com palavras o que eu quis dizer a respeito do personagem dele. Ele só se fazia de idiota, mas Jar Jar Binks é o verdadeiro vilão. Ele que está por trás de todo mundo. De Palpatine, de Darth Vader, de Darth Maul. De todo mundo. É o Jar Jar Binks. Eu sempre causo polêmica porque eu digo que eu gosto do Jar Jar Binks. Eu acho que ele é... Peraí que eu vou explicar. Eu acho que ele é um apelo interessante para as crianças. É um personagem divertido e que atrai as crianças para o universo de Star Wars. Assim, ele não é de grande importância para a saga. Vamos aguardar o próximo filme. Eu ainda acho que ele é o grande vilão aí de Star Wars. Eu também acho, né? Podemos ter essa surpresa. Darth é vítima, sempre foi vítima de uma sociedade injusta, né? A gente sabe que... Na verdade, o nome verdadeiro dele é Darth Jar Jar Binks. Exatamente. Exatamente, exatamente, exatamente. Que mensagens vocês dariam para meninas que gostam de Star Wars e de cultura nerd em geral e que não encontram pessoas, né, para discutir essas questões e que estão por aí, pelo Brasil afora. Eu acho que é direto. Tenta ir atrás. Você sempre vai encontrar no Facebook, no Twitter, no Tumblr, no Instagram. Sempre você vai encontrar alguém. Não tenha medo de falar que você gosta. Fale mesmo. Ah, ver alguém comentando. Tenta entrar, assim, no assunto junto. Conversar. Porque a gente fica se isolando, fica com medo. Ah, eu tenho medo. Vamos julgar porque eu sou menina e gosto dessas coisas. Não tenta ter esse medo, entendeu? Vai atrás mesmo. Procura saber. Sempre vai ter um grupo para falar. E mesmo assim, que alguém que esteja começando a gostar de determinada saga, determinado filme, determinada coisa agora, também não se inibe. Ninguém sabe tudo a respeito de todo o universo cinematográfico. Ninguém sabe tudo. Então, se você começou a gostar agora, não tem problema você não saber de tudo. Vai procurando, pesquisando, vendo os filmes, lendo os livros, se interessando. E ao longo do tempo, você vai aprendendo, né? Não precisa já saber tudo, como a gente estava falando. Porque tem esse questionamento. Ah, você gosta mesmo? Então, vai ter que explicar. Mas se você ainda está conhecendo, é natural que você não saiba várias coisas. Sim. E pode usar a frase, acho que uma das melhores frases da Capitã Marvel nos filmes, né? Que é, eu não preciso provar nada para você. Exatamente. Essa frase resume tudo. Essa é a frase. Não, até eu que acompanho Star Wars há uns 10 anos, mais ou menos, assim. Tem coisa que eu ainda não sei. Eu não li todos os livros, acho. Do universo expandido. Semi-impossível, né? Todos os livros. É, eu não li. Eu li poucos dos livros ainda. Eu estou lendo eles aos poucos. Então, tem coisa que eu ainda não sei de Star Wars. Eu acabo me perdendo. Então, sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Sempre vai ter uma coisa que você sabe e alguém não sabe. Exato. E trocar conhecimento, perguntar, conversar. É sempre válido. Para quem é mulher, quem é menina, não se... Não se reprima, né? Não se reprima. Não se reprima. Se permita conhecer. Não fica com receio porque você é menino, não te julgar. Vai nessa. Encara. Não existe. Foi isso aí. Obrigada, meninas. Que legal. Gente, um beijo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Dá um joinha. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Isso aí. E um feliz dia de Star Wars. Que a força esteja conosco. Ei. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.